Ei, uma forma de cheia pra te dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão de amor, mas você Já imagina sua risa, você vê pra minha mão Com sua visão real pra mim Depois que eu trocar seu coração Se existir, não vai se tornar vizinho Deixa sua alma miará minha soca Que e o seu, o seu, o seu pai Quero o seu livro como um lethal Só te peço isso, dét' eu vou atrás Deixa sua alma miará minha soca Que e o seu, o seu, o seu pai Quero o seu livro como um lethal Só te peço isso, dét' eu vou atrás És que teço não divertido E se a roupa é que está no seu horário Que é parceiro a barbura Que não foi meu mundo E se manda assim Alô, me manda Alô, me manda Alô, Marcelo Vem, senhora E prendi a luz pelo céu Uma forma desperta de dizer Porque isso pensa que me fez Não sei onde dá o que você Se eu nem imagino em sua relação Segureu da união Meus ouvidos não olham pra mim Depois que eu vou dar seu coração Se existe ou não Vai se tornar assim Deixa a sua mãe virar a sogra E eu sei o Jesus do seu pai Quero ser o irmão como anual Só te peço isso Deixa eu morrer atrás Deixa a sua mãe virar a sogra E eu sei o Jesus do seu pai Quero ser o irmão como anual Só te peço isso Deixa eu morrer a sogra Sucesso, mais intenção E o coração do risco Nos corações vão e tal O seu moral Põe os meus olhos que eu morrer O meu Deus do seu coração Só te peço isso Obrigado.